A gangue deles aqui, vai apontando, eles vão andando, vocês vão apontando, pode apontar. Atenção, guarda municipal, estão apontando, pode pegar. Roubou um rapaz que estava aqui e foram pra lá. Aponta aí, aponta aí, que a guarda está chegando, vai pegar. Eu vi, não, povo não, eu vi, ele roubou aqui e caminhou pra lá. Vai roubar no meu bloco, vai se ferrar, viu gente? Não tenta não, eu avisei no início, não tenta não. Não tenta não. Aponta aí, que a polícia está chegando aí.